Mais um dia de vlogão no Brás, gente. A gente vai mostrar aqui, essa é Rodrigues dos Santos, essa esquina, e essa é Henrique Dias. Então vamos mostrar a imagem agora, olha lá, aproximação, aqueles guindastes ali, antiga feirinha na madrugada. Então é fácil encontrar essa rua, que é Henrique Dias, e eu vou mostrando pra vocês aqui tudo que eles têm de novidade sempre. Então, nesse vlogão eu vou mostrando aqui, macaquinho, tem vestido, eu já vou perguntar aqui pro pessoal aqui se eles têm um cartãozinho, como é que eles fazem. E o material, eu tô vendo aqui, material bacana, é uma ciganinha, tem com alça também aqui, tô mostrando aqui. Vamos ver se eu consigo pegar o contato aí da galera, o pessoal me pede, que às vezes o pessoal não passa o contato. Então eu tô mostrando o trabalho todo que é feito aqui. Olha só esse aqui, esse aqui também é um crepezinho, né, bem fininho, e tem nessa cor também. E aí essa primeira banca aqui, gente, eu vou ver se eu consigo pegar o cartãozinho, deixa eu ver aqui. Jovem, já chegou, olha aí, a galera já tá ligada aqui, hein, olha só. Tá aqui, ó, G&D Modas, tá, eles estão com o Brianna Underline Modas, tem o Instagram deles, 977696828. Entrega nos ônibus, né? Correios não, só ônibus. Só ônibus, só ônibus, então a galera que pergunta, mínimo pra entrega no ônibus, quantas peças? Seis. Dez, dez, ele falou dez aqui, dez. O Henrique Dias, 165, é fácil contra bem, em frente aqui, ó, tá ali 165, o número aqui, e aqui já fica a banca da G&D Modas. Pergunta a preço, vamos lá, esse aqui, esse aqui o vestido quanto? E o material dele é? É um crepezinho mais fininho, né, um crepe de malha, que o pessoal fala. Né, esse aqui, porque eu tô vendo aqui que parece um viscolinho, assim, esse aqui é viscose. Esse aqui quanto? 35. 35 o vestido, tem tamanhos? Até o G, P, M, G. E aqui, ciganinha? 25. 25, ciganinha, olha só. E tem outras cores aqui, essas cores todas aqui? Que eu tô vendo? Opa, peraí, gente, esse aqui é forrado, então tô mostrando aqui no detalhe. Ele é forrado, olha o acabamento que o pessoal gosta de ver na ciganinha aqui. Dá pra ciganinha, dá pra ser ali no ombro a ombro, ou desse jeito que eu tô aqui. Então tava na ciganinha, eu já mudei. Esse daqui parece um crepe, né? É um crepinho. É um crepinho e tal. Esse quanto? O macaquinho quanto? 35. 35. 3 por 100. E aí o PMG também? Esse tem GG? Esse tem GG, gente, olha só. É esse aqui, ó. Ele tem esses detalhes aqui, olha só. Vou mostrar mais um aqui. Olha aí. Tranquilo. E as cores tem essas daqui que eu tô vendo aqui, é isso? Essas daqui. Então tem ali no mostarda, vermelho, azul marinho que eu mostrei, o verde militar, né? Essas cores que eu tô vendo aqui são as cores que eu tô mostrando. Então se você gostou, essa aqui é a G&D. Beleza, obrigado, sucesso pra vocês. Vou andando mais e mostrando. Eu vou perguntar pro jovem aqui. Obrigada, Marcelo. Deixa eu ver. Já vi aqui que o pessoal tá falando que o nome dele é Marcelo. Então, vamos perguntar. Vamos lá. Preço das blusinhas, quanto? Deixa eu ver aqui nessas blusinhas, vamos ver como é que é. Qual o preço delas? É o 18 atacado. 18 atacado. Essa aqui, o tamanho delas? O G2. G2. Tem até o G2? É, tamanho especial mesmo. Especial mesmo, né? O G2. E essa daqui também? Também. Também. 18 no atacado. Atacado quantas peças? Em cima é 6 peças. 6 peças. E as cores que tem aquelas ali? É isso que eu tô vendo aqui? Tá acabando. Tá acabando, né, gente? Olha aí. Hoje é segunda-feira, hein, gente? Olha aí. Essas daqui, todas essas daqui são os modelos que vocês estão vendo aqui das blusinhas, olha. Vou mostrando aqui, ó. Olha essa com estrelas aqui, olha que bacana. Tá aí. Tá aí. E aqui tem algumas também que são aquelas que nós mostramos. Tem a Lisa ali também, né? Com aqueles botões ali dourados. São essas. Gente, quem gostou do material é Confecções Stephanie MG 9513 8885. Fala com o Marcelo. Fica aqui também. Bem ao lado aqui, ó. Olha só. Aqui tá aquelas palmeiras que tem aqui. Olha só aqueles coqueiros aqui, né? Tá aqui do lado. Fica ele. Eu falei dos botões ali, eu mostrei essa daqui, olha só. Vou mostrar mais perto, ó. Tá vendo essa aqui que tá no saquinho? Branca, inteira, lisa. Aí você vê uma aqui estampada, olha só. Olha os botões aqui. Essa aqui é o G2, né? Você falou? Olha o G2. Vou mostrar a imagem aberta. Aqui o Marcelo, gente, é só as blusinhas tamanho grande. Tem mais modelos, mas breve chega, né? Final de ano vai acabando tudo, né, Marcelo? Obrigado. É aí, galera bacana. Aqui é seu também, Marcelo? E sumiu a pessoa daqui, mas a gente vai mostrando aqui, ó. É uma blusinha. Sabe o preço aqui? Cara, não tem ideia. Não tem ideia. E esse aqui também, olha só. Tem um tipo um camisão aqui também. Mas sumiu a pessoa daqui, rapaz. Eu não sei quem é que tá aqui. Não posso falar nem o preço, porque eu não tenho a menor ideia. Então vamos pro infantil? Vamos pro infantil. Quem pede infantil, a gente mostra. Vamos lá no infantil. Olha só. Deixa eu ver quem é que tá aqui também no infantil. Ah, é aquele rapaz ali. A gente já vai buscar na fonte. Quanto essa calça aqui no crepe? Dez. Dez. E que tamanhos que tem? PM, G e GG. E esse shortinho aqui, brilhante? Dez também. Dez também. PM, G e GG no infantil. Tudo aqui infantil é PM, G e GG? Sim. Tudo aqui. Sim, sim. E aí você entrega nos ônibus? Dez. A partir de quantas peças? De qualquer peça. Qualquer peça. Mas aí, tá ok. Mas aí vindo aqui direto na banca, né? Tranquilo. Pelo WhatsApp não, né? Só vindo aqui. Eu também põe o WhatsApp. Pelo WhatsApp. Me fale o número que eu falo aqui. Onze. Nove. Nove. Cinquenta e oito. Nove e cinquenta e oito. Oitenta e um. Vinte e três. Vinte e três. Meia oito. Meia oito. O WhatsApp tá na tela aí pra vocês, gente. Olha aí. Esse vestidinho aqui também. Preço dele. Dez também. Olha aí. Dez. Olha aí. E olha só. Variedade que tem nas cores aqui. Tem o azul, cinza, azul marinho, preto. Tá aí. Se você gostou do produto, é só falar com o rapaziada aqui no WhatsApp. Tá aí. É na feira de rua que a gente vai seguindo. E aqui esse vlogão, gente, não tem parada. Já passei uma vez aqui. Essa moça lembra de mim. Não lembra? Deixa eu pegar aquele cartãozinho maroto pra eu já falar porque o produto, quando é bom, a gente mostra mesmo. E vamos lá. Nós estamos falando de viscolinho, né? Esse não é seu. Esse aqui. Crepinho com seda. Linho e viscolinho. Então, ó. Crepinho com seda. Esse aqui. Quanto um desse? Um é trinta e cinco ou três por cem. Três por cem, um é trinta e cinco. Tá aqui. Vende no varejo também. Sala. Também. Faz o mesmo. Falou que viu com a gente no varejo, fica o mesmo preço. É o pessoal bacana da Morena Loura. É você, né? A Morena Loura tá aqui. Você é a Patrícia ou é a Carol? Eu sou a Carol. A Carol. É a Morena. A Morena Loura. Olha ela ali. Tudo bem? Já aproveitei e deixei um joinha. Deixa o joinha pra mim que em casa o pessoal tá lá no WhatsApp, no celular. Já vai deixar o joinha também. Gente, esse aqui é o três por cem. Esse daqui. Olha o acabamento. PMG. Vou passar os dois telefones. Se uma pessoa não conseguir em um, vai a outra atender. Tem no Instagram também que a gente me escolhe. No Linho. Olha só. No Instagram também, no direct. Vai lá, gente. Morena Loura. Com H no final. Tá aí na tela pra vocês. Vou mostrar já na imagem aberta, quem já deve tá me pedindo aí. E esse aqui, olha só. Que é o... Não vi escolhinho. Até o GG. Esse GG. Esse daqui. Até PMG. E esse PMG. Então, beleza. Dado o recado. A Patrícia, gente. Você vai falar com ela, mandar o WhatsApp. Ela fala, Patrícia, vi você no YouTube com o Fernando. 11, 9, 5, 8, 2, 3, 25, 28. Tá na tela. É a tacada de varejo. Se for uma quantidade grande, ela faz o precinho. Dá pra conversar melhor ainda. A Carol. Que é a Loura, no caso. A Morena Loura. A Morena Loura. A Patrícia e Carol. Que são uma simpatia, gente. Olha aí. 11, 9, 6, 4, 5, 2, 90, 24. Tá aí no Instagram as fotos. Já dá o print. Então, eu vou mostrar a imagem aberta agora. Viscolinho. Linho. E o crepinho. Que é aquele... Fala crepinho porque ele é bem fininho. É um crepe bem gostoso. Esse aqui é um macaquinho. Esse aqui já é tipo um... Esse aqui dá pra usar tanto ele assim. Como com jeans, com leg, shortinho. Saída de praia também dá. Esse aqui, gente. Olha aí. Esse aqui também. E aí, cores. Pessoal, mas tem mais cores? Eu estou vendo. Vou entrar aqui com licença. Pedir pro meu irmão aqui o caminho aqui. Olha as cores ali que eu tô vendo. Essas aqui são algumas delas, né? Que estão penduradas aqui. Olha. Olha aí listado. Terra Cota. Rosé. Preto básico. Verde militar. E essa aqui é listada verde. Opa, peraí. Vamos conversar isso aí, menina. 4 por 100. Essa de amarrar. Que é aquela que parece ali um pianista aqui atrás. Aquele pianista que tem... Olha aí. Olha só. Atrás como é que ela é. E olha a frente. TMG. Isso aqui. Você vai ter quantidade pra vender, Carol? Você vai ter? Porque isso aqui vai vender muito. Agora vamos comprar dele, ó. Olha só. Sobrou essas daqui, né? Seis peças. Seis peças. Então, na segunda, terça, quarta, melhores dias. A família mesmo já tem. Melhores dias são esses, né? Quem vier no sexto e sábado no varejo, corre cedo que tem também. Vocês estão abrindo agora dezembro aí também, junto no domingo, a partir de... Não, só de segunda a sábado. Só de segunda a sábado. Então, tem lugar, gente, que feira de rua vai funcionar domingo. Que é em frente aos grandes shoppings. Aqui, que é a rua Henrique Dias, já a galera não vai ficar tanto. Então, ela já avisou que ela não fica. Já tô respondendo quem me pergunta lá, porque o pessoal vai perguntar mesmo. Gente, banca bacana, pessoas legais. Eu recomendo que vocês entrem em contato, porque o produto é bom. Ela vende muito. E tem gente do Brasil que entrega nos ônibus a partir de quantas peças? Seis peças. Seis peças. Correios também? Correios também. Olha aí. É o que o Brasil gosta. Quem faz correios tá aqui. Bom, Patrícia e Carol, obrigado. Sucesso. Mais uma vez o joinha que vocês deixam. A galera em casa deixa também. Até a próxima, hein? Olha aí o vestido de festa também aqui. Final de ano tá aqui. Não tem ninguém na banca. Deixa eu mostrar aqui. Acho que esse que eu tô mostrando aqui. Deixa eu ver quem que é. Será que essa senhora... É a senhora essa banca aqui? É ela? Não? Tá escondido aqui? Tá escondido? Tem problema. A gente mostra. Então, gente, ó. Vou mostrar as cores que tem, que a pessoa tá aqui embaixo da banca. Mas aí, quem quiser, vem pra cá comprar. Ó o cropped aqui. Sabe o preço do cropped, pelo menos? Doze. Ele vem com bojo já, né? Olha aí. Olha só. Maravilha. O cropped tem todas essas cores, né? Isso. Maravilha. Vou circulando mais. E tem mais. Olha só. Muito mais aqui. Circulando. Aqui tem uma banca, gente. Que tem uns vestidos fantásticos. Vou mostrar já, já. Essa saia longa aqui tá quanto? É 35. 35. É aquele 3 por 100? Dá pra fazer? Só 35 mesmo. Não é 3 por 100, gente. Então, essa saia longa aqui, 35. Essa daqui é o conjunto quanto? 40. 40 é o conjunto. Olha aí, gente. Olha isso aqui, ó. Conjunto 40. O cropped aqui? O cropped é só o conjuntinho. Só pra acompanhar. Só pra acompanhar. Não vende. E aqui? 35. 35. 35, não. Sim, eu tenho todas essas cores. Entrega nos ônibus. Quantas peças, no mínimo? Dez peças. Correios, não. Correios, não. Tem que vir aqui. Só vir aqui, então. Só vindo aqui, então. Só vindo aqui, então. Vem pra cá, fala. Eu vi no YouTube. Tá aqui, bem em frente ao número 168, né, Henrique Dias. Tá bom? Vou mostrar na imagem aberta pra galera ver direitinho, ó. Estão ali os coqueiros de referência. Vem direto. Tá ali. A Patrícia e a Carol estão ali do lado. Aí chegou aqui, olha aí, ó. Já viu? Tranquilo? Maravilha. Agora vamos nos Tully. Tully aqui. Deixa eu perguntar quanto? 15. 15, qualquer um deles. Qualquer um deles, 15. Então tá aqui, ó. Qualquer um deles, 15. Você pode conferir. Essas cores todas. E nesse modelo aqui, furadinho assim também, 15. Entrega nos ônibus. A partir de 10 peças já entrega. Entrega. Maravilha. Então, gente, ó. Se você quer uma roupa elegante, tá aqui. Vou até perguntar pra ele. Se o pessoal mandar um WhatsApp pra você, pra entregar no ônibus, você faz aquela negociação toda? Eu tô vendo que tem mais aqui, olha só. Tem outros aqui, outros modelos aqui também, olha só. E aí, vou pegar o WhatsApp do jovem aqui, do jovem. Vou pegar já, já. Vou pegar aqui. Esse cropped aqui de baixo, quanto? O cropped é quanto? O cropped é quanto? Então, esse é 15 e o cropped é 10. E o cropped tem todos esses aqui também. Esses são os cropped, gente. E aí, você leva o cropped por 10. E essa parte de cima com o tule aqui é 15, é isso? Olha aí, ó. De cima, 15, que é a manguinha longa. Daqui tem a curta também. Olha aí, gente. Pra sair na noite, ó. Tem mais modelos aqui embaixo, olha só. Tem um arrastãozinho aqui também, olha só. Que é esse furadinho aqui. Tem esse aqui, Animal Print. Então, tem vários modelos. Vou pegar aqui um cartão, ou então o telefone deles, pra mostrar. Olha esse, que bonito! Deixa eu pegar de perto aqui. Olha isso, gente. Olha o detalhe, o trabalho que é feito. Muito legal, hein? Produto realmente muito bacana. Olha aí. Diz que eu tô falando. Então, ele vai pegar o cartão pra mim? Vai? Ele vai pegar o cartão. Enquanto ele pega o cartão, eu vou mostrar mais a imagem aberta, pra galera ver direitinho. Que é o produto que você vai colocar na sua loja com preço bom. Crop de 10. A blusinha, portanto no tule, 15. Qualquer uma delas é a Miran Modas. Miran. Fala com a Beth no 11984657861. Na Rodrigues dos Santos. Aqui pertinho. Aqui, na Henrique Dias. Então, se chegou dali, vem direto. Chegou aqui, pronto. Já encontra. É tranquilo. Maravilha. Obrigado, ouviu? Parabéns. Produto bom. Gente boa atendendo a gente. A gente vai mostrando. Agora, as senhoras que querem a roupa pra ir na igreja. Aquela roupa mais trabalhada. Olha só. Essa rendinha aqui. É um crepinho também, não é? Tá aqui. Eu não perguntei. Aqui é tamanho único, né, gente? Esse aqui é tamanho único. Não tem nem o que perguntar. Mas aqui, eu acho que o irmão aqui... Deixa eu perguntar pro irmão aqui. Tamanho... Tamanhos aqui são PMG... MG e GG. MG e GG. Uma blusinha dessa é quanto? 11 reais. Tá aqui, ó. 11 reais. Vou mostrar aberto aqui, ó. Olha só. 11 reais. Então, tô vendo aqui. MG e GG. Estão aqui. 11 reais, qualquer uma delas. E aí, as cores, gente. Olha as cores que tem. Tem o rosa, tem o azul clarinho, tem o creme, tem o preto, tem o verde. Tem todas essas cores aqui. E olha que bonito. E olha o material, gente. Isso. Olha só. E é uma... Uma viscose, né? É um crepe. É um crepe, mas é aquele crepe bem fininho. É o crepinho que o pessoal fala, né? Tá aqui, ó. Olha só. Tá aqui. 11 reais. Entrega nos ônibus. A partir de quantas peças? 50 peças. 50 peças. Porque o homem vende bastante aqui, né? Tava cheio isso aqui, já tá acabando, né? De hoje, o pessoal vai acabando. O pessoal chega de madrugada, leva tudo, né? O pessoal que chega às 12 da manhã, olha a hora que é agora. 20 para 7, ó. O sol já tá aí tranquilo e a gente tá aqui. Então, 50 peças no ônibus é tranquilo. Mas quem quiser um contato com você para entregar no ônibus, você tem o WhatsApp, o pessoal falar com você? Tá aí na tela o WhatsApp, então, para falar com o nosso amigo... Osmar. Osmar. Obrigado, Osmar. Sucesso aí. E aí? Já se inscreveu no canal? Já deixou o joinha? Nós vamos bater a meta esse ano aqui. Fechar dezembro aí com o número de inscritos que a gente vai chegar, que é grande e você tá nos ajudando. Então, se inscreve no canal para todo dia receber vídeo. Todo dia e toda semana sempre tem um vlogão de rua aqui para você conferir, além das lojas que a gente mostra, não é? Tô mostrando aqui umas blusinhas também. Aqui os tamanhos são... Plus size. É GG. Tá aqui esse tamanho. Então, vou mostrar aqui. Essa daqui... Qual o preço delas? 15 e de 10 também. E os vestidos? 25 os vestidos. É 4 por 100 vestido, 25. Entrega nos ônibus? Entrega nos ônibus. A partir de quantas peças? 4 peças já entrega no ônibus, hein? Então, se vier no varejo também, mesmo preço faz? 25. Olha só. E o material dela é? É uma viscola... Olha, gente. É uma viscola... Então, senhoras que gostam desse tipo de vestido. Essa aqui também eu não mostrei, mas essa camisa aqui? 15. Essa daqui? Ah, também. É uma viscose, né? 15. Tem outros modelos da camisa aqui? Com manga e sem manga. Então tem mais, gente. Então tá certo. Tem telefone para o pessoal entrar em conta do WhatsApp ou só ouvir direto? 980-32-18-49. Instagram desta banca tá na tela. Imagem aberta pra você ver. Maravilha! As blusinhas de 10 aqui. Tudo 10, né, irmão? Tá aqui. Tudo 10. Opa! Me pediram aquela de 5 reais. Me pediram... É que eu não lembro quem foi, mas me pediram. Essa daqui. As basiquinhas de 5 reais, né? 5 reais. Olha só, gente. Então aqui, ó. PMG e GG. E todas essas cores aqui? Todas que cores que tem? A senhora está brincando comigo. Verdade. Toda. Olha o Marçala, que bonito. É. Essa aqui é uma GG, né? GG. E essa aqui também, GG. Olha aí. Aí, ó. A GG acabou só que tem. Ah, mas todo dia tem novidade aqui. Tem, tem. Como é que é o nome da senhora, né? E Joana. Joana, tá aqui. 5 reais. Feira de rua a partir de 5 reais. Isso aqui tem loja. Muito bom. Olha o tecido. Estica aí, estica aí. Tecido bom. Olha a malha como é que é boa. Olha o acabamento bem feito. Costura boa. Costura dupla, como a gente diz, que é reforçado. Boa. Aí, entrega nos ônibus? Entrega. Entrega. A partir de quantas peças? A partir de... A partir de 100 peças. 100 peças. 100 peças, porque ela já é baratinha. 5 reais, é. Olha as cores aqui. Olha a paleta de cores aqui. 100 peças são 500 reais. 100 peças são 500 reais e é tranquilo. E aí, meu amigo, você que tem loja de preço único, 15 reais, por exemplo, é uma boa para você, não é? É esse o número seu? Aqui, aqui. Opa, chegou o número aqui. Quem é? É você? É o número? Seu número está aqui. Então, está aqui. Tem a Joana, que está aqui, e o Gregório. Então, vou passar o do Gregório. 11-983-997203. Já compra, gente, de 100 peças. 100 peças, vem para comprar aqui, porque é 5 reais. E aí, fala com a Joana, com o Gregório. Muito obrigado, está aqui. Gente, essa é a banca. Mulher está vendendo produto bom, hein, gente? Produto bom de qualidade. A feirinha está acabando, eu vou chegar naquela banca que eu falei dos vestidos. Vou seguindo em frente, seguindo em frente. Tranquilo, pedindo para você já colaborar com a gente. Descendo aquela curtida que eu sei que você gostou. Olha aqui, gente, que bacaninha também. Olha só, atacado, 14-99, varejo é 20. Deixa eu perguntar, essa blusinha aqui, a regata, olha o material dela, né? É uma malha, né? Está aqui, tem uma viscose, né? Malha, suede. Tem suede também? Ah, tem, olha, tem no suede aqui. Isso aqui é tudo suede, gente. Suede, olha aqui o suede. Suede também no atacado, 12. Está aqui e a regatinha no atacado, 10. Isso, essa daqui? E esse cordãozinho, tudo direitinho? Essa daqui, eu estou vendo aqui que é... Viscose. Que é a chiganinha viscose. Preço está aqui atacado, 15. Então já tem atacado e varejo, quem pergunta, olha. 15 e 20. 10 e 12. E aqui é o 12 e no varejo, 14. 14? Então, é 12 e varejo. 12 e 10 atacado. Ah, está atacado. É que está um preço aqui, 12. Por isso que eu falei, olha. Ataque, é suede. É o suede. Eu estou confundindo a moça aqui. Então, o suede, gente, é 12. O suede é 12. Não vamos... E desvarejo. E aí eu estou vendo aqui outro que também é na mesma linha, né? Ah, esse aqui. Mas esse... Isso aqui acompanha? Não. Não, né? Não sei. Então o pessoal vai me cobrar depois. Não sei. Um vestido desse aqui, que tamanho que você tem? Ele é tamanho único. Tudo aqui é tamanho único? Não. A blusa tem M, G e GG. M, G e GG. Essa aqui também. E a regata também. Regata também. Aí o vestidinho é único. O vestidinho é único. Que veste até o 42, né? Isso. Certo aqui. É um tamanho M. Posso passar o seu contato de WhatsApp? Apesar de ser final de ano, o pessoal vai ligar bastante para você. O produto é bom. 11, 9, 9, 2, 5, 6, 64, 4, 5. Gente, está o WhatsApp na tela para entregar no ônibus a partir de quantas peças? No mínimo 30 peças. 30 peças já entrega, porque o preço está bom, gente. Olha aí. Tem na malha aqui, tem na viscose, tem no suede. O suede que eu falei para vocês, gente, é esse material aqui. Fez muito sucesso no inverno, mas também continua no verão. Porque ele é bem fininho, um suede bem fininho. É o melhor que fizeram mais fininho. É fininho e aquela bem fria, ou seja, é qualidade. Então está aqui. Olha o suede que a galera curte. Então ficou bom para todo mundo. Como é que é o seu nome mesmo? Cássia. Cássia, obrigado. Sucesso para você, viu? Venda bastante aí. Gente, chega cedo aqui porque a galera vem de madrugada e compra tudo. Essa é a feira de rua, o vlogão que você tanto gosta, né? Vou seguindo mais, seguindo mais, o vlogão de rua. Cheguei aqui na banca dos vestidos. Quando eu passo aqui, faz sucesso sempre, né? Olha só. Vamos perguntar para mim o tamanho. O tamanho que você tem? É M e G. M e G. E os preços são? 25. 25. 25. É aquele vestido, gente, que eu falo para vocês, que é o 4x100. O 4x100 faz sucesso porque ele tem alcinha para regular. Se quiser, tem com essa manga aqui. Olha, olha. Esse aqui também é o 25? Esse também é o 25. Olha aí. Parece uma manga morcego que o pessoal fala. Olha aí, a manga morcego. A parte da costa. Vamos mostrar a costa. O pessoal mostra as costas. Mostra, não tem problema. Eu mostro. Então, está bacana aqui. O pessoal gosta de ver. A gente mostra. Mais uma aqui. Variedade. Variedade é o que não falta. Olha um desenho. Outro desenho. Outro desenho. Outro desenho. Mais um desenho aqui. Opa, esse aqui já é um conjuntinho. Esse aqui? Sim. Esse aqui é quanto? É 25 também. 25 também. As duas peças. Amarra aqui, cruzado nas costas. Olha a parte da frente. É aqui. Um cropped. E mais o shortinho. Está aqui. Ficou bom para todo mundo. Olha que beleza. Deixa eu ver se tem mais. Ah, tem um aqui também. 25 também. É o 4 por 100. Galera vem para cá, gente. E olha. Vou mostrar. Não é brincadeira minha. Olha a banca como é que está. Olha. Uma parte já está vazia. E por que está vazia? Porque está vazia. Vendeu muito também. Já a madrugada toda. Chegam aqui duas da manhã, né? Duas da manhã. Então, pode vir para cá. Deixa eu pegar aquele cartãozinho. Já passar o telefone. Porque tem estampas que não param mais. Estão aqui direto. E aqui. Essa aqui eu tive uma vez. Aqui tinham duas modelos. Aqui, né? As meninas estavam usando as roupas. Fez sucesso. Aquilo lá. O pessoal adorou aquilo lá, viu? No YouTube. Então, quando vier para cá. Tem que todo mundo bem. Galera do YouTube. Fala assim. Ó, vi com o Fernando. Você pergunta, hein? Fala, olha. Você viu com quem? Foi com o Fernando. No canal do Fernando. No YouTube. Brás com o Fernando. Muito bem. Já está aí o telefone na tela do WhatsApp. Para entregar o ônibus. Quantas peças no mínimo? Dez. Dez peças já entrega. Ou seja, dez peças. Nós estamos falando de R$25,00 cada um desses. Tanto esse com a manga. Com a manguinha aqui. Olha só. Dez peças, R$250,00 para você revender na sua cidade. Isso aqui no verão vende que nem água isso aqui, gente. Olha aí. Tranquilo? Dado o recado para vocês. Eu falei que tinha coisa boa ainda. Se gostou, é feira de rua. É vlogão. Estou encerrando aqui. Que o pessoal já está acabando. Ó, a galera que não sabe onde é aqui, a feira de rua. Aqui, gente, ó. É a antiga feira da madrugada. Aquele portão onde entrava. Feira da madrugada. Onde estão construindo. Olha os guindastes. Estão construindo aqui um novo shopping ali. Então a galera está na rua. Deixa um comentário falando o que você quer ver aqui no nosso canal. Que a gente agradece muito. Aqui. Olha só. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Estão as playlists que você vai clicar agora para assistir muito mais vídeos. Tem de shopping. Tem de feira de rua. E deixa aquela curtida no canal para a gente se inscreve. Porque toda semana tem vídeo novo. Um abraço e até a próxima.